Olha só, a legislação brasileira tem buscado formas de combater o racismo que é um problema estrutural e histórico do país, criando mecanismos legais para punir atitudes discriminatórias. A injúria racial, por ser uma agressão à dignidade humana, além de ser crime, também reflete a necessidade de conscientização e educação para a promoção da igualdade racial e o respeito à diversidade. A Lei nº 14.532, de 2023, equipara a injúria racial ao crime de racismo. É lei, você sabia? Possivelmente o tempo não vai ser capaz de sanar a dor do Josué, que há anos convive com tristes lembranças. Desde criança, episódios de injúria racial são presentes na vida do historiador que decidiu lutar pelos seus direitos. Eu, como sofri na pele diretamente essas questões de injúria e de racismo, sei o quanto é importante essa tipificação para a gente tentar, ao menos, fazer com que algumas pessoas sejam responsabilizadas através da lei e paguem pelos seus crimes. Crimes esses que ferem a nossa existência, ferem a nossa honra, ferem a nossa dignidade quanto pessoa humana. São situações que fazem com que a gente até questione a nossa existência e acaba também interferindo na questão da qualidade de vida. A diferença entre injúria racial e racismo é que a injúria é um crime contra a honra de uma pessoa. Já o racismo contra toda uma coletividade. Infelizmente, nem todo mundo está ciente das penalidades por ofender alguém pela raça, etnia ou religião. Que é que para a lei do racismo ou não? Não. Não conhece, nunca ouviu falar nessa lei? Tenho que falar, mas não tenho conhecimento com ela. A lei que é que para a injúria racial ao crime de racismo? Não. Nunca ouviu falar? Ouvi falar, mas não conheço, não. A senhora já viu alguém sendo vítima de injúria racial ou de racismo? Já, já vi. Alguém conhecido seu? Não, conhecido meu não, mas já ouvi falar. Você já ouviu falar numa lei que é que para o crime de injúria racial ao crime de racismo? Não, minha linda. Nunca ouviu falar? Não. De acordo com este advogado, que faz parte da Comissão Especial de Igualdade Racial da OAB Piauí, desde janeiro de 2023, a lei sancionada pelo presidente Lula equipara os dois crimes que são sujeitos a algumas penalidades. Enquanto jura racial, traz-se do indivíduo, certo? E racismo não, traz-se da coletividade como todos. Bom, em relação às penalidades, né, para esses dois crimes, qual seria? Com a nova legislação, é de um a cinco anos de reclusão, mais multa, dependendo das circunstâncias que foram feitas, foram ocasionadas desse crime. Bom, e como é possível, então, colher provas, né? A pessoa foi vítima, né, de injúria racial ou do crime de racismo. Como colher provas? Agora, como colher, é forma testemunhal, algum tipo de gravação, principalmente quando há injúrias em redes sociais, né, printar conversas via WhatsApp ou na própria mesma rede social, Instagram, Facebook, enfim, nessas redes sociais. A mudança na legislação cria elementos para a interpretação dos contextos e evidencia algumas modalidades de racismo. A agressão a atletas, juízes, torcedores e torcidas em um ambiente de prática de esportes é compreendido como racismo esportivo. O deboche ou piadas ofensivas disfarçadas de humor caracterizam como racismo recreativo. O preconceito e a desqualificação das religiões afro-brasileiras é considerado racismo religioso. Ainda de acordo com o advogado, no estado do Piauí, nos últimos meses, a comissão recebeu alguns desses casos. Alguns clientes meus estão bastante preocupados com isso, porque normalmente as crianças, né, porque existe bastante racismo, porque acreditam que a criança não pode se defender, aí as mães ficam preocupadas por conta disso, né, e elas de fato estão procurando seus direitos. Uma lei instituída para que a dor da discriminação não seja mais sentida na pele. Essa lei, enquanto homem, enquanto jovem preto e também periférico, que isso aí também conta muito, essa lei é de extrema importância para a gente ter pelo menos uma perspectiva de que esses casos diminuam e que a justiça realmente cumpra o seu papel e puna esses criminosos, porque racismo é crime.